Finalmente, vou revelar o segredo do bolo anti-inflamatório, sem glúten, sem leite, com ingredientes anti-inflamatórios que vão favorecer muito a nossa saúde. Eu confesso, foram muitos testes, muitas gororobas, mas enfim, chegamos a um resultado ideal. Coloque no liquidificador 4 ovos, meia xícara de açúcar mascavo, uma banana madura, uma maçã picada, várias especiarias, todos os ingredientes e quantidades estão na descrição do vídeo. Estou usando manteiga aqui, mas pode ser substituída por azeite ou óleo de coco. Numa tigela, coloque todos os ingredientes secos e misture muito bem. Em seguida, coloque a mistura que estava no liquidificador, incorpore tudo, coloque em uma forma, eu estou usando de 25 cm, forrada, com papel manteiga, forno pré-aquecido a 180 graus por 40 a 45 minutos. Faça o teste do palito. Amêndoas laminadas é opcional e vejam que maravilha que fica. Um bolo super nutritivo, funcional, anti-inflamatório. E se você gosta de receitas saudáveis, já segue Clicy Receitas, que amanhã tem muito mais. Beijo, beijo, ótimo domingo!